E aí pessoal, beleza? Gente, hoje vamos falar sobre Google Drive, tá? No nosso vídeo anterior a gente falou sobre como está criando uma conta Google de uma forma simples e fácil, mas muita gente não sabe que quando a gente cria uma conta Google a gente tem direito ao Google Drive, tá? Que é o armazenamento em nuvem, são 15 GB livre de grátis para você estar utilizando aí para guardar seus arquivos em nuvem, beleza? Olha só, vocês podem ver aqui que eu estou utilizando aqui no Drive, vou te mostrar aqui que eles são 15 GB, vocês podem ver aqui em configurações que ele vai te dar as opções certinho, tá? Tá aqui ó, 5,5 GB já ocupados, são 15 GB usados, tá? De memória. Se por acaso o aparelho não tiver esse aplicativo Drive aí, vocês podem estar fazendo a instalação dele, que ele vai estar bem fácil e seus 15 GB estarão já liberados, tá? São 15 GB de nuvem e isso não ocupa nenhum tipo de espaço em seu dispositivo. E para fazer upload de arquivo para o Drive é bem simples, vocês podem ir na sua galeria aí ou então tirar uma foto, gravar um vídeo e depois é só clicar aqui em compartilhar. Clicou aqui em compartilhar, ele vai te dar a opção para você salvar no Drive. Salvou aqui no Drive, ele vai começar a fazer o upload, ele vai te pedir a foto que você tem, você vai clicar apenas em salvar. Salvar esse arquivo e ele vai começar rapidamente a fazer o upload desse arquivo e assim que ele for salvo, vocês poderão estar apagando ele do seu dispositivo, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui novamente e mostrar ele aqui no meu Drive, se ele vai aparecer. Se eu não me engano, essa imagem aqui que está aqui no Drive, está em branco ainda, mas ela vai abrir. Olha aí, a imagem já foi salva no meu Google Drive e aí ela está bem que assim nessa imagem aqui, é só clicar novamente para mostrar que é ela mesmo. E aqui eu posso voltar lá na minha galeria e estar atuando aí a remoção dela do meu dispositivo, tá? Pronto, apaguei aquela imagem. Agora eu vou voltar aqui novamente no meu Drive e mostrar que ela continua salva aqui no Drive. Pronto, está aqui ó, salva imagem, salva no Google Drive. Vou mostrar aqui as opções dela aqui, as informações dela, para mostrar que é uma imagem que acabou de ser salva mesmo, tá? Ela foi criada 7 horas e 2 minutos, tá? Agora são 7h30. Está aqui. Então tá aí galerinha, segue o Google Drive, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, peço que se inscreva e falou até a nossa próxima.